Ocorreu neste final de semana mais uma rodada classificatória do torneio Ângelo Venzão Neto Antônio Minela. No sábado de tarde, a categoria veterano realizou a estreia. Um time representava a Farroupilha, mas acabou desclassificado, sendo que a equipe do Nova Geração passou para a próxima etapa. Na segunda rodada de classificação do primeiro e segundo quadro, os times de Caxias voltaram a levar a melhor. Apesar do bom desempenho do Saletiro no segundo quadro, o time farroupilhense foi eliminado nos pênaltis, classificando-se o time do Guarani. No primeiro quadro, dois times de Caxias chegaram ao final da rodada empatados e a vaga foi definida também nos tiros livres, sendo que o Bevilacqua levou a melhor sobre o Guarani. Veja os resultados.